Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada 100 imóveis, dois são criadores do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Cresce o número de crianças e adolescentes praticando delito em todo o país. Imprudência dos condutores de veículos é o que mais provoca acidentes de trânsito no Pará. Saiba o que é a dislexia. Brasileiros têm o hábito de se automedicar. Belém é a 25ª cidade mais congestionada do mundo. Conheça o Parque do Utinga. E na entrevista de hoje vamos falar da Feira do Empreendedor. Hoje é terça-feira, 15 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O período de chuvas em Belém e a proliferação de lixo vem contribuindo para o criador do mosquito Aedes aegypti. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, a cada 100 imóveis, dois são criadores do mosquito transmissor da dengue, da zika e de chikungunya. O relatório da Secretaria Municipal de Saúde revelou que até o final de abril, mais de 500 casos de chikungunya foram confirmados em Belém. Entre as pessoas infectadas pelo vírus está Priscila. Ela mora em um conjunto no Tenoné e há 15 dias vem sofrendo com a doença. Um dia a minha vizinha acordou, se sentindo ruim, pensando que estava com problema de reumatismo, né? Aí a gente ficou conversando aqui no quintal, estendendo roupa, tá. Quando foi no outro dia eu amaneci com os mesmos sintomas que ela. Dor nas juntas, nos pés, não conseguia nem andar direito. Aí depois já passou para a vizinha de trás. Dessa já passou para os filhos, dessa outra mesmo. Os dois são pequenininhos, né? E depois passou para a outra de trás e assim foi. No ano passado, a febre chikungunya foi a que mais matou no país. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 173 pessoas que morreram por causa do vírus. Mas o chikungunya, ele tem uma, na sua capacidade viral, uma forma de se reproduzir, de se alastrar muito mais rápido do que a dengue. Até mesmo pela suscetibilidade que ele tem em relação às outras doenças, né? A população, ela está menos suscetível, está mais suscetível em relação aos outros vírus. Talvez por isso, os sintomas sejam mais fortes e persistentes em comparação a um quadro de dengue. É uma doença aguda, mas também de evolução crônica. O que quer dizer isso? Ela se mantém, né, com seus efeitos por mais tempo. Depois da fase aguda, ou seja, passa a febre, mas as dores se mantêm por semanas ou por meses e até por anos. Então a pessoa sente esses efeitos de dores nas articulações, né, inflamações e inchaços nas articulações por até anos, né. Já a dengue não. A dengue, ela tem a sua fase aguda, interrompe, né, depois de sete dias, até sete dias, e o fim da doença, ela é cessada ali mesmo. É o que vem acontecendo com a Priscila. A gente sente ainda dores no corpo, a gente tem dias que a gente amanhece que não consegue nem fazer nada praticamente, nem andar direito, encha o pé, encha a mão. Mas onde será que o mosquito transmissor da doença mais se prolifera? E a gente identifica que hoje os maiores depósitos estão dentro das residências, né, que são passíveis de remoção, como objetos, baldes, latas e até mesmo lixo nos quintais das residências. Ou seja, a gente faz um trabalho intensificado dentro desses imóveis, com os moradores, com educação, para que a gente reduza esse índice de infestação. Agora, se no seu bairro você conseguir identificar essa proliferação, você pode entrar em contato com o Disque Endemias. O morador da capital, ele pode fazer tanto a denúncia de foco, né, se ele suspeitar de foco na casa dele, ou num terreno baldio ou próximo à sua residência, ele pode estar solicitando, ou quiser notificar de que na casa dele existe alguém doente, ou no seu quarteirão existe alguém doente, ele notifica. E esse telefone é o 3344-2466. Direcionamos uma equipe até a sua residência e nós lhe damos início ao trabalho no seu bairro, na sua localidade. Um grupo de assaltantes fortemente armados invadiu a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Belém, no início da noite desta segunda-feira, e fez funcionários reféns. O objetivo do grupo era roubar a renda da festividade, que se encerrou no último domingo. Segundo a assessoria de comunicação da paróquia, ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande. Tudo começou quando um casal de criminosos disfarçado pediu para entrar no santuário para a realização de um pedido de intenção de missa. Assim que o porteiro abriu o portão, mais três criminosos entraram e logo em seguida armados com metralhadoras. Segundo a assessoria de comunicação, os bandidos já conheciam o local e sabiam quem era a pessoa responsável pelo financeiro. A polícia civil informou que, até o momento, ninguém procurou a seccional de São Brás para fazer o boletim de ocorrência. Já a assessoria do santuário disse que deve fazer um boletim nesta terça-feira. Em nota, a polícia militar informou que militares da área do segundo BPM foram ao local para apurar as informações detalhadas, como possíveis áudios, imagens ou qualquer dado que possibilite a identificação dos criminosos. Segundo a polícia, os cinco criminosos agiram rapidamente e conseguiram fugir antes da chegada dos policiais militares. Um levantamento divulgado revelou o crescimento de crianças e adolescentes praticando delitos em todo o país. A quantidade de menores apreendidos foi duas vezes superior à prisão de adultos. Ao longo de 2007, quase 3 mil adolescentes deram entrada em unidades socioeducativas de todo o Pará. Os atos infracionais mais cometidos neste período foram roubos simples e qualificados e o tráfico de drogas. Este monitor atua de perto no acompanhamento dos adolescentes em conflito com a lei, ressalda os desafios de se trabalhar com a ressocialização. Nós recebemos adolescentes em conflito com a lei, que geralmente quando chegam do meio externo eles estão cheios de todos os vícios. Então o nosso desafio é tentar mostrar para eles uma outra realidade daqueles que estão vivendo lá fora, no meio externo, tentando de forma pedagógica, conduzir, que eles trilhem um caminho que seja o caminho certo. Dos quase 3 mil adolescentes apreendidos, cerca de 1.100 foram atendidos em caráter de internação provisória. 900 cumprem ou cumpriram medidas socioeducativas de internação e 154 foram autorizadas a cumprir a pena em semiliberdade. De acordo com a Coordenação de Atendimento Socioeducativo da Fazepa, o crescimento da participação de crianças e adolescentes no mundo do crime é ocasionado principalmente pela falta de políticas públicas voltadas para a educação. Esse perfil do adolescente, ele traz uma demanda muito expressiva com relação à escolarização. Nós avaliamos os dados que nós temos e chegamos a uma análise de que, em média, os adolescentes quando chegam conosco, eles estão afastados da escola em média 5 anos. Então, o afastamento da escola, ele é um dado que precisa ser trabalhado, porque a gente acredita que o adolescente ou mesmo a criança, né, ela precisa estar inserida na escola para o seu desenvolvimento cognitivo, a sua formação. Atualmente, 422 jovens e adolescentes cumprem medidas socioeducativas de privação de liberdade no Estado. 3 em atendimento inicial na Fazepa, 104 cumprem medidas de internação provisória, 277 em internação e outros 38 estão em semiliberdade, nas 16 unidades socioeducativas existentes no Pará. Para o presidente da Fazepa, o que o adolescente em conflito com a lei necessita é de oportunidade. Em sua maioria, o adolescente precisa ter cuidados inerentes ao seu desenvolver humano e social, sobretudo oportunidades. O que fazemos nos espaços socioeducativos hoje na Fundação é criar um ressignificar de caminhos para ele, para esse dia a dia desse adolescente que muitas vezes não teve oportunidade. O projeto nosso atua em cima disso. Esse encontro é mais uma etapa de que a gente se preocupa com esse adolescente que muitas vezes não esteve a saúde à sua disposição, que não teve a assistência à sua disposição, que não teve uma educação formal à sua disposição, ou muitas vezes não participou desse desenvolver das outras políticas públicas. Dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Santarém apontaram crescimento no endividamento no município. Um dos principais fatores relacionados estão as compras de finais e início de ano. O primeiro trimestre do ano é considerado o pior período para o comércio. Em geral, nesses meses, a inadimplência aumenta por conta dos compromissos assumidos pelos consumidores no fim e início do ano. Em Santarém, pelo menos 7 mil pessoas tiveram os nomes incluídos no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O índice de inclusão de pessoas no SPC e Serasa são maiores nos primeiros meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos fatores apontados são os endividamentos nos cartões, com as compras para presentear no Natal e os parcelamentos de viagens. De acordo com a pesquisa da CDL, a expectativa é de aumento no número de devedores provocados pelas compras de materiais de volta às aulas e presente de Dia das Mães e Natal. E agora vamos falar de saúde. A Secretaria de Saúde Pública do Pará confirmou nesta segunda-feira a contaminação por raiva no caso de uma das cinco crianças que morreram com suspeitas da doença após serem atacadas por morcegos em uma comunidade em Melgaço, no Marajó. A vítima é o primeiro caso comprovado há 13 anos aqui no Pará. A criança morreu na última sexta-feira e teve contaminação atestada por exames feitas pelo Instituto Médico Legal. Outros 11 casos suspeitos ainda estão sendo analisados. E três crianças foram transferidas de breves no Marajó para Belém neste final de semana com suspeitas de contaminação. Com elas já são quatro vítimas internadas no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Outras três vítimas continuam internadas no Hospital Regional de Breves, entre eles um adulto. As vítimas são do município de Melgaço, no Marajó, e quase todas são crianças de 2 a 11 anos, com exceção de um adulto. Todos apresentam estado de saúde considerado grave. Além dos exames realizados no Pará, amostras coletadas nas vítimas também foram enviadas para análise no Instituto Paestur, em São Paulo. Os acidentes de trânsito têm sido problemas constantes no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 120 brasileiros morrem por dia no país, vítimas da imprudência dos condutores de veículos. O vizinho meu que saiu de moto, teve aqui na julicidade um acidente, que não esperava um carro, o motorista avançou e bateu ele na moto. Ela estava atravessando a rua, aí um motorista não viu, estava na faixa do lado do outro carro, o carro parou e ele não viu. Acabou atropelando a pessoa na bicicleta. O filho da minha filha, ele sofreu um acidente de trânsito na Avenida Independência, acho que uns três anos atrás, foi muito falado na mídia, porque ele foi atravessar na faixa e vocês acabaram de presenciar. Eu atravessando aqui na faixa e o carro não respeitou. Então, ele passou na faixa e o que aconteceu? O cara da CEMOB, que tinha dado o exemplo, furou o bloqueio e pegou ele no acostamento. Esses são alguns depoimentos de pessoas que presenciaram acidentes de trânsito em Belém. A tentativa de que outras pessoas não sejam vítimas do trânsito é que o DETRAN vem atuando. Diariamente, a gente tem as nossas operações ordinárias que são realizadas em conjunto com o Dermasol de Segurança e a nossa intenção é justamente essa, para que pessoas não percam suas vidas. Ao sair de casa, esperamos que ela retorne. Um pai de família que está diante do trânsito, a gente espera que esse pai retorne a sua família. Pai, mãe, um familiar em si. Então, o nosso serviço busca essa finalidade, para que pessoas deixem de perder vidas no trânsito. Outra medida tomada pelos órgãos competentes foi a alteração no Código Brasileiro de Trânsito. Com a mudança, aqueles condutores flagrados dirigindo sob o efeito de álcool, além de sofrerem processo administrativo, também sofrerão processo criminal, com possibilidade de fiança apenas mediante ao juiz. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 47 mil pessoas morrem por ano no Brasil, vítimas de acidente de trânsito. Apesar das ações educativas, as infrações ainda são muitas. A fiscalização tem identificado um alto índice de veículos com licenciamento em atraso. Essa aí tem sido, posso dizer, a primeira colocada. Veículos com licenciamento anual em atraso. A medida que são abordados pela fiscalização, sofrem as medidas previstas na legislação. Em segunda, posso destacar a direção sob influência de álcool. Condutores sob influência de álcool que, ao ingerir bebida alcoólica, insistem ainda em dirigir veículo automotor, tanto motocicleta quanto veículo quatro ou mais rodas. De acordo com o coordenador, são cerca de 30 autuações por dia envolvendo essas e outras infrações. Quando o assunto é álcool, entre 10 a 15 pessoas são autuadas por semana. Se não houver a conscientização do condutor, infelizmente o serviço da fiscalização e do DETRAN em si, ele parece que não surte efeito. Então, tem que ter consciência. Para que essa conscientização chegue ao maior número de pessoas, o órgão promove o Maio Amarelo. O DETRAN, a medida do decorrer do mês de maio, desde o início do mês, devido à campanha, estamos realizando campanhas educativas em colégios, campanhas educativas no setor de educação, além das operações ordinárias que acontecem diariamente. E agora vamos falar de empreendedorismo. 2017 foi um ano positivo para quem sonhava em ter o próprio negócio. E de acordo com o Serasa, somente no mês de janeiro foram criadas mais de 190 mil empresas pelo país. Um dos principais fatores que provocaram esse crescimento foi a recessão econômica que o Brasil atravessa neste período e que aumentaram de forma significativa os empreendimentos informais. Foram mais de 319 mil somente aqui no estado do Pará. E na entrevista de hoje, vamos abordar sobre a Feira do Empreendedor, que abre nesta quarta-feira, dia 16, e segue até o dia 19 de maio, no Hangar, em Belém. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o André Pontes. Ele é diretor administrativo do SEBRAE Pará. A gente agradece a sua presença. Inicia amanhã essa Feira do Empreendedor. A gente viu aí o crescimento desse mercado. Quer dizer, com a crise as pessoas estão buscando a alternativa para ter, garantir uma renda? Isso, essa crise fez com que esses empreendedores, muitos perderam o emprego, foram demitidos, e com o recurso que receberam das indenizações, buscaram empreender, buscaram abrir um próprio negócio para subsistir, para garantir a alimentação e a renda da própria família. Isso faz com que a nossa demanda no SEBRAE aumente, porque esses empreendedores, por necessidade, eles quase nunca têm uma especialidade ou sabem, têm um conhecimento daquele mercado que vão empreender. Então o SEBRAE entra com essa fase de capacitação, de aprendizado, de conhecimento, de preparar ele para que possa não só abrir a sua empresa, mas também fazer com que ela evolua. Até para que esse dinheiro envolvido, investido, não seja perdido, é importante esse conhecimento, essa informação. Isso, a gente faz com que ele tenha uma visão melhor do mercado, saber aonde investir. Muitos chegam ao SEBRAE com uma ideia de que precisa comprar equipamentos, ou fazer um investimento na contratação de pessoal, e a gente começa a verificar, fazendo as várias análises, os estudos, que esse investimento é desnecessário no primeiro momento. Ele consegue atender melhor, fazendo uma melhora na qualidade do processo que ele trabalha, dos custos, diminuir os custos que ele tem no seu processo. Então isso faz com que ele comece a andar melhor dentro do seu empreendimento. O SEBRAE sabe, André, quais são os segmentos mais investidos aqui na nossa capital? Quer dizer, os empreendedores procuram investir mais em salões de beleza, comércios, serviços? Isso, o ramo de serviços sempre é muito procurado pelos empreendedores. Eles buscam atender, quase sempre eles prestavam esse serviço nas empresas que trabalhavam, e aí querem continuar prestando serviço, só que diretamente para o consumidor final. Mas o ramo de alimentos e bebidas também é um ramo muito forte. Todo mundo precisa se alimentar diariamente, então isso é um ramo que nunca sai de moda. E também o ramo da moda. Além da criatividade do paraense ser uma criatividade muito interessante para o ramo da moda, todo mundo precisa se vestir, e se vestir bem, e cada vez mais esses negócios da moda estão crescendo. Inclusive, na própria feira, já falando aqui de feira, nós vamos ter um espaço que é voltado para esse ramo de moda. Além desse ramo de moda, o que a gente pode esperar da feira do empreendedor deste ano? Olha, as novidades são as arenas do conhecimento. A gente vai ter lá a arena e-commerce, que é para quem quer entrar no mundo digital, no comércio digital, no comércio eletrônico, e é muito interessante, porque lá vai ter condições de testar já as suas fases do empreendimento. Hoje em dia você pode ver que muitos condomínios têm grupos do WhatsApp oferecendo alimentos, serviços. O Instagram também, inclusive parceiro nosso da feira, tem um acesso muito grande a pessoas oferecendo produtos e serviços. E é esse mercado, esse mundo novo aí que a gente quer mostrar dentro da feira para eles. Vocês vão capacitar esses empreendedores? Seria isso? A feira é aberta somente para quem já é empreendedor ou para quem ainda quer entrar nesse mercado também pode participar? Não, todo mundo pode participar da feira, basta que faça lá a inscrição no nosso site da feira. É preciso correr para fazer essa inscrição. A gente tinha uma meta de 30 mil inscrições, mas hoje pela manhã a gente já bateu 29 mil e 500 inscrições. A gente vai atender, nós estamos preparados para atender bem mais do que essa meta. A gente tinha só esse número para ter um parâmetro, mas a gente tem abertas 32 mil vagas de capacitação, todas gratuitas para atender esse público. E a gente espera atender muito mais. Na hora a gente vai contar com algumas palestras másteres, e essas palestras giram em torno de 800 pessoas, espectadores cada uma. Agora vocês também vão ter um outro espaço, seria o Sebrae Lab? Isso, o Sebrae Lab é um espaço moderno que o Sebrae está fazendo em todos os estados. A gente está trazendo pela primeira vez para a feira do empreendedor, mas o Sebrae vai inaugurar também esse espaço ainda esse ano lá na nossa sede. É um espaço voltado para tecnologia, inovação e experimentação. Lá o empresário vai ter um acesso, por exemplo, a testar futuros produtos, futuros serviços, futuros modelos de negócio, antes de ir para o mercado para abrir o seu próprio empreendimento. Então vai fazer com que diminua a possibilidade de erros e riscos para o seu empreendimento. Qual a expectativa do Sebrae para essa feira? Olha, nós estamos com uma expectativa, nós já somos inúmeros, a segunda maior feira do país, esses números já vão comprovar isso, e a gente espera fazer algo em torno de 30 milhões de negócios gerados dentro da nossa feira nesses quatro dias. Nós vamos estar recebendo também em vários países para uma rodada de negócio internacional e uma comitiva que vem da Bolívia para visitar um estande nosso que se chama Terruá Pará, Terruá Amazônico. Terruá é uma palavra que expressa tudo aquilo que é produzido naquela região, por conta de clima, de produtos, ele só pode, assim como o Champagne, só pode ser produzido na cidade de Champagne, na França. Nós temos vários produtos no estado do Pará que só podem ser produzidos no estado do Pará. O queijo do Marajó é um deles, porque só pode ser feito com a técnica rudimentar dos marajoaras. A farinha de Bragança, que é uma farinha que é conhecida já nacionalmente e que só é produzida em Bragança, assim como vários outros. O artesanato de Miriti, que passa também por essa capacitação e vai estar sendo demonstrado lá, tudo com recurso, inclusive um investimento muito importante que nós conseguimos ainda no ano de 2016, é acessar a capital da União Europeia. Então, a União Europeia investe na capacitação, na qualidade desses produtos, visando comercializar para eles lá esses produtos paraenses. É certo, né, Marisa? Agora, então, quem quiser participar, a partir de amanhã, a gente está quarta-feira até o dia 19, no Hangar, é aberto ao público toda a programação? Toda a programação é aberta ao público. A gente pede só que as pessoas que querem participar das palestras cheguem com um pouquinho de antecedência, porque os espaços no Hangar são limitados e a gente espera poder atender todo mundo com conforto e qualidade. Tá certo. Obrigada, André, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês. E agora vamos falar de mais um caso de violência. A polícia investiga a invasão de um prédio na noite da última sexta-feira no bairro de Nazaré, no centro de Belém. Segundo testemunhas, sete homens entraram no local, renderam o porteiro e roubaram pertences de moradores. Os moradores afirmam que os assaltantes cortaram os fios das câmeras de segurança e entraram no prédio. De acordo com as testemunhas, os assaltantes subiram direto para o décimo andar do edifício e invadiram dois apartamentos usando ferramentas para arrombar as portas. E segundo os moradores, os assaltantes saíram do local carregando os pertences roubados. Segundo a polícia, uma equipe da divisão de repressão a furtos e roubos esteve no local na manhã desta segunda-feira, quando conversou com a síndica. Segundo ela, os assaltantes teriam levado R$ 1.500 em dinheiro e documentos. As testemunhas ficaram de comparecer à DRFR ainda na tarde desta segunda-feira. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie sugestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Informe seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanhe ainda nesta edição. Saiba o que é a dislexia. Brasileiros têm o hábito de se automedicar. Belém é a 25ª cidade mais congestionada do mundo. Conheça o Parque do Utinga. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Seu filho tem dificuldade em ler, juntar as palavras e formar frases é uma dificuldade? Isso pode ser um dos sinais da dislexia, um transtorno de aprendizagem. Definida como um transtorno neurobiológico de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, a dislexia é o quadro de maior incidência em salas de aula. Então a dislexia é uma dificuldade de aprendizagem que na verdade chega a ser um transtorno. Então a gente tem dois tipos de dificuldade. A dificuldade que é aquela comum, que todo mundo pode ter em algum momento da vida ou que tem alguma causa. E a dislexia, que é quando apesar da criança não ter nenhum motivo para ter dificuldade. Uma criança que está em uma escola legal, que ela tem uma família ok, ela se alimenta, ela não tem desnutrição. Então, quer dizer, ela tem todos os fatores que ela precisa para aprender e mesmo assim ela falha. Então ela é caracterizada por uma dificuldade inesperada. A identificação precoce do problema é fundamental. Os professores geralmente são os primeiros a perceber a dificuldade com leitura, para fixação do alfabeto, para fixação da leitura das sílabas, com a coordenação motora fina. E também são crianças que muitas vezes são bagunçadas, né? O que isso quer dizer? Geralmente elas são crianças que são desorganizadas na sua vida, são crianças que não conhecem direito o que é antes, depois, não conseguem entender o que é amanhã. A dislexia atinge cerca de 10 a 15% da população mundial. É considerada um transtorno de aprendizagem e geralmente dificulta a leitura. Os dados são da Associação Brasileira de Dislexia e apontam que cerca de 4% da população apresentam dificuldades acentuadas. Nem sempre o atraso na fala está associado ao transtorno. Ela não precisa ter o atraso na fala, né? E nem toda criança na fala vai ter a dislexia. Mas algumas crianças que têm dislexia, sim, apresentam esse atraso. Então, com relação ao atraso de fala, A gente espera que até os 4 anos e meio a criança esteja falando todos os fonemas da nossa língua. Mas a gente pode ter alguns fonemas que já deveriam ter falado, sido plenamente adquiridos antes. Então, se a criança já mostra que com 2 anos e meio, com 3 anos, que não está falando direitinho, que está trocando fonemas, já pode procurar ajuda. O tratamento deve ser feito por uma equipe multiprofissional e com métodos diferenciados. Então, a gente utiliza recursos que são multissensoriais, que vão utilizar, além do somente ver, vão utilizar o tato, então, o alfabeto com lixa, imagens das boquinhas, da letra, do formato da boca. Então, a gente vai utilizar vários recursos que vão servir de apoio para esse indivíduo para ele aprender melhor e para ele superar também essas dificuldades. E vamos voltar a falar sobre educação. A edição de 2018 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já passou de 4 milhões de candidatos inscritos, segundo o balanço parcial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. A marca foi ultrapassada ontem. As inscrições terminam às 23h49 desta sexta-feira e devem ser feitas no site oficial do Enem. Segundo o Ministério da Educação, a previsão é que o total de candidatos cheguem a 7,5 milhões. Uma pesquisa nas capitais do Serviço de Proteção ao Crédito revela que seis em cada dez consumidores aproveitam as facilidades do crédito para fazerem compras não planejadas. Roupas, calçadas e acessórios são os objetos favoritos dos consumistas por impulso. Os três tipos de produtos lideram as compras com 19% da preferência. As compras em supermercados representam 17%, perfumes e cosméticos 14% e bares e restaurantes 13% das compras por impulso. Já a compra de peças de vestuário e acessórios são feitas na maior parte pela parcela feminina, representando 23%. Sendo a compra de produtos eletrônicos o destaque entre os homens, com 13%. O cartão de crédito aparece como o pagamento favorito na hora de parcelar, com 66% de citações. O crediário vem em segundo lugar com 13%. Em seguida, aparece o financiamento, com 4% de preferência. Já o cheque predatado foi citado por 1% dos entrevistados na pesquisa. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, na capital do Acre, a previsão é de tempo encoberto pela manhã, com pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas. Temperatura mínima deve ser de 23 graus, com máxima de 32. Na cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia, o sol não deve aparecer. O tempo será encoberto por nuvens, com possibilidades de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura pode variar entre 24 e 29 graus. Já em Igarapé-Açu, no Pará, a previsão é que a quarta-feira seja de sol. À tarde, a chuva pode aparecer rapidamente. Os termômetros marcam temperatura mínima de 22 graus e a máxima não passa de 28. O tempo corrido, longas filas, a burocracia nos atendimentos e a grande demanda de pacientes em unidades de saúde são apontados como principais fatores para a automedicação. Um levantamento do Instituto de Ciência e Tecnologia e Qualidade aponta que mais de 70% dos brasileiros têm o hábito de se automedicar. Quem nunca foi à farmácia e comprou medicamentos para dor na cabeça? Ou aquele xarope para aliviar a tosse? Pois é, muitas vezes, o que pode ser solução de um problema em curto prazo pode provocar transtorno no futuro. De acordo com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, os grupos dos quais se automedicaram por conta própria, 72% ingeriram medicamentos ou remédios indicados pela família. 42,4% tomaram ou tomam medicamentos indicados por amigos. 17,5% recomendados por colegas de trabalho ou estudo. E mais de 13% por indicações de vizinhos. E agora nós vamos falar sobre arte. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Manifestações Culturais 2018. As orientações estão no edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará. Juliana Brito tem informações. Marcos, podem concorrer a essa premiação mestres e grupos ou comunidades que valorizem a nossa cultura regional. 15 mestres e 15 grupos ou comunidades serão premiados. Para concorrer, basta levar os documentos necessários na sala de protocolo da Fundação Cultural do Pará até o dia 27 de junho. A sala funciona de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até as 6h da tarde. Para conferir o edital completo, acesse www.fcp.pa.gov.br. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Agora vamos falar de educação. O número de novos contratos para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, fechou o ano de 2017 em baixa. O número é o menor em seis anos. Os dados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. De acordo com o FNDE, em 2017 foram fechados 170.905 novos contratos de financiamento de cursos de graduações em universidades e faculdades particulares de todo o país. O número é superior em relação aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2017. Só para se ter ideia, em 2014 foram fechados 690.588 novos contratos. A queda no total de contratos ainda segundo o FNDE foi ocasionada pelo processo de mudanças e restrições no programa em 2015, no qual agora se destina a estudantes de baixa renda e regiões específicas do Brasil. O levantamento mostra ainda que mais da metade dos contratos em fase de amortização estavam com pelo menos um dia de atraso no pagamento somente no mês de fevereiro. Um ranking colocou Belém no 25º lugar de cidades mais congestionadas do mundo. O estudo foi realizado por uma empresa de consultoria e análise de transportes que avaliou 1.360 cidades no mundo. Entre 100 cidades mais congestionadas pesquisadas no mundo, 6 estão no Brasil e Belém está entre elas. É a 25ª capital mais congestionada. O estudo comprovou que as pessoas perdem, em média, cerca de 55 horas por ano presas em engarrafamentos. Em fevereiro deste ano, segundo o DETRAN, tinham mais de 437 mil veículos aptos a transitar na capital paraense. Desses, 225 mil e 28 são automóveis, 134 mil 997 motocicletas e outros 3 mil 845 ônibus. O relatório mostra que, nos últimos anos, o congestionamento de trânsito no mundo aumentou aproximadamente 13% desde 2008. As diferenças significativas entre um continente e outro mostram que, enquanto os congestionamentos na América do Norte aumentaram em 17%, na Europa, eles aumentaram apenas 2%. Em todo o Brasil, cerca de 100 concursos estão com inscrições abertas. São quase 17 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Cerca de 100 órgãos públicos estão com inscrições abertas para concursos que reúnem quase 17 mil vagas. Os postos são para trabalhar em 25 estados, mais o Distrito Federal. Na Assembleia Legislativa de Rondônia, os salários chegam a 18 mil reais. São 110 vagas abertas para profissionais de nível médio e superior. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo, há 1.400 vagas para profissionais com formação superior. As inscrições terminam amanhã. E agora o assunto é música. Belém e Santarém serão sedes do primeiro Festival de Choro do Pará. As inscrições estarão abertas a partir do dia 17 de maio no site da Secretaria de Estado de Cultura para compositores de todo o Brasil e será feito em parceria com a Funarte do Ministério da Cultura. Juliana Brito tem mais informações. Marcos, poderão se inscrever no Festival autores maiores de 16 anos. Eles deverão escolher entre as categorias de Choro Cantado e Choro Instrumental, além de decidir se vão concorrer por Belém ou por Santarém. E as 12 músicas finalistas serão premiadas. Para ter acesso a mais informações e a ficha de inscrição do festival, acesse o site www.seculti.pa.gov.br. Informativos. Juliana Brito, para o Nazaré Notícias. Belém é rodeada por ambientes verdes que preservam a flora e a fauna amazônica. O mais novo parque da cidade está funcionando. Depois de anos em reforma, o Parque Estadual do Utinga foi revitalizado e ganhou novos espaços. Há 25 anos surgia em Belém o Parque Estadual do Utinga. Criado para preservar a biodiversidade local, o parque engloba os lagos Bolonha e Água Preta, responsáveis pelo abastecimento de água de cerca de 70% da população de Belém. Em 1.400 hectares, o local abriga representantes de espécies da fauna e da flora amazônica. O espaço passou por uma revitalização e ganhou novos ares. No projeto arquitetônico e paisagístico, foram investidos R$ 36 milhões para aumentar o potencial ecoturístico do parque. O novo espaço recebeu elementos com formas da natureza e 4 quilômetros de pistas para caminhadas e passeios. O novo Utinga também recebeu espaço de recepção para os visitantes, com auditório, lanchonete e lojas de souvenir. Essa é o tipo da obra que simboliza, eu acho que muito, o nosso Estado. Simboliza a relação entre os homens, mas simboliza também algo que para mim é muito importante, que é a relação entre os homens e a natureza. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Seja mais um. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. E a gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri